E aí meu povo, tudo bem com vocês? A história dos inscritos de hoje temos mais um caos que foi enviado para o nosso e-mail E nele teremos um encontro macabro narrado pela própria pessoa que viveu o caos Mande também sua história para o nosso e-mail Lembrando que apenas os caos assustadores e enviados para o nosso e-mail poderão participar do quadro O e-mail é esse que está aparecendo agora na sua tela Então, sem conversa, vamos à história malassombrada dos inscritos de hoje Olá, me chamo Luilson e sempre acompanho o canal A seguinte história aconteceu com um vizinho chamado Maurício E assim é narrada pelo próprio Essa história aconteceu comigo na faixa de... no ano de 82 Essa véia que eu fui ao velório, ela é vó de jacaré O nome dela é Amansa Só que era uma mulher toda estranha Ela era mais alta do que jacaré e muito Aí surgiu uma história na Casa Nova, na Vaz Cumprida, que ela tinha falecido Aí eu ia ao velório Nesse tempo ninguém tinha carro, era bicicleta Aí eu saí da casa de Maria de Verão, que era uma bicicleta Quando eu vim já passando na porteira de Anjo Minha Pequena, ele tinha uma D10 véia Aí ele disse, deixa a bicicleta aí, vamos no carro Meia-noite a gente vem Tá bom Aí nós subimos Quando foi, que eu tinha que ir 4 horas da manhã, entregar a canoa de Olício O irmão de Antônio aí Porque ele ia vender peixe na barreira Aí quando bateu 12 horas da noite, quando nós chegamos lá na boca da noite, logo Que eu entrei na sala que o caixão tava Aí já achei estranho, que a mulher já tava com mau cheiro E largaram aquela alma de flor Aí misturou a alma de flor com um bafo Aquele bafo estranho Eu já pulei fora Saí pra fora, quando foi 12 horas Chamei a Anjo, vamos embora que eu tenho que entregar a canoa de Olício Isso era longe, esse lugar se chamava Engazeira Quando ela faleceu Aí eu chamei a Anjo Rapaz, eu não vou, agora só vou bem cedo Com o caixão Eu digo, e agora, eu vou fazer o que? Ah, rapaz, não posso fazer nada não com você Aí não tem outra coisa, eu desci de a pé Isso do lugar que era o velório Lá pra onde eu morava, Casa Nova Era na faixa de 12 a 15 quilômetros Saí de lá meia-noite em ponto Só que aí quando eu cheguei no lugar chamado Emburana Que era a casa dos clarinos Do finadolino O pai dizia Não tinha mais ninguém As casas tinham, as casas em pé Só que não morava ninguém Já tinha morrido tudo Aí eu Devagarzinho, noite escura Eu escutei um esturro Era o esturro mais estranho de toda a minha vida Que eu já me lembro Eu também não liguei muito Continuo andando Na frente, mais na frente Outro esturro, pior ainda Mais alto, a gente chega Estralou no seixar Aí eu já comecei a rupiar E eu segui Antes da casa de Lino Eu escutei outro Três esturro Foi o derradeiro, foi o terceiro Aí aconteceu que Quando o derradeiro esturro Surviu uma porca De onde foi, não sei Só que não era porca Era em O espantar era de porca De uma porca Mas eu acredito que não era Que aí eu Ela só queria pegar no meu rejeito Levantou logo um fedor de enxofo Aí eu fechei o corpo Eu não sou nenhum besta Aí peguei duas pedras Não tinha faca, não tinha nada Peguei duas pedras Larguei, acertei uma nela Ela caiu Ela caiu Aí eu Saí, andei assim Na faixa de uns 200 metros Aí me lembrei Diz, rapaz Eu vou voltar Vou pegar aquela porca Deve morrer E pode Bem cedo Quando vieram com A defunta Pode dizer que foi eu que matei Que eu fui quem descia aqui Eu voltei Cheguei no mesmo lugar Ela estava do mesmo jeito Que eu deixei Aí eu fui me abaixar Para pegar uma mão Uma mão no pé E outra na mão dela Ela tirou um tranco E quase arrancou meus queixos Aí a porca tinha muito mais de metro De comprimento E quase um metro Mais de metro de altura O cabelo Dava um parma O cabelo do lombo Arrupiado Eu digo Vai lá Nossa senhora E o que é isso? Começou naquele Naquele Eu não Não sentia mais terra nos pés Cabelo Não sei onde era Que andava mais Era todo arrepiado Aí Eu peguei mais duas pedras Ela levantou E eu assim Na redada As duas braças dela Joguei outra pedra Erei Pegou debaixo do bucho Na terra Quando a pedra acertou na terra Ela deu um esturro E a juntou Em busca do avasante Onde tinha um avasante Que era da dita mulher Ela juntou Que o casco estralou mesmo Aí eu já meio aperreado Como disse Entre o medo e a coragem Eu gritei Vai te vistar Banada do inferno Pra casa do caralho Cara, qual é? Eu disse Sei nesse rojão Quando eu fui chegar Na casa de Olisse Que a canoa Deixei lá em Antônio Aqui Antônio Teba Aqui o marido do Maroquinha Quando eu fui chegar Era mais de quatro e meira Quase cinco horas Aí entreguei a canoa Olisse Fiquei calado Não disse nada Depois o povo Só era tirando O sarro meu Disse Rapaz, você é um homem De coragem mesmo Como é que você Teve coragem De ir pra um relógio De uma mulher daquela Que ela morreu Ela tem dois filhos Que é Miguel Finado Miguel De Amansa E Dindinho ali O pai de Márcio Só que ela Antes de morrer Ela disse que A parte que tinha Neles dois Ela entregou o fedorente Ao satanás Miguel Ela morreu E Miguel não foi não O final de Miguel Dindinho foi Já tinha morrido mesmo Ele foi Só que Aí eu sei Vim Decidi a pé Aconteceu isso comigo Agora eu não sei Só só Eu lhe digo uma coisa Da distância Que ela apresentou A mim Pra onde tinha uma casa Que tinha gente Era mais ou menos Daqui na Três Ou mais Aí eu tive que Entre o medo e a coragem Eu encarei Graças a Deus Eu o cabelo Só fui assentar Quando eu cheguei Na casa nova Mas não podia ver Um calango Chear na folha Que eu já pensei Que era ela Já pensava Que era porca Que eu saí Que até chegar na casa nova Que Parece que não andava No chão não Estava andando no ar Com medo Aí lembrando bem Essa Engazeira Quando ela faleceu Município de Glória Ela tinha Caruru Emburana Engazeira Toda essa Ela morreu lá Engazeira Pra cá Do Caruru Um pouco Bem pertinho Do cemitério Entendeu? E a história Foi essa Agora eu tive medo Nesse dia Essa foi a história Que ele contou Espero Que eu tenha sorte De que você poste Esse caos Sucesso Rui Que história misteriosa Hein pessoal? O que vocês acharam? O que será Que foi aquilo? Escrevam Nos comentários Agora mesmo Os causos Malassombrados Do Youtube Viraram livro Causos Malassombrados Mergulhe Nos mistérios Que se escondem Nos causos De assombração Do canal do Youtube Causos de Cordel Seres lendários Como lobisomens E entidades das matas Estão aqui Em histórias assustadoras E também A criatura pálida Ser Que já faz parte De uma nova mitologia Do canal O livro Traz ainda Notas com curiosidades E informações Sobre alguns dos causos Uma leitura Cheia de nostalgia Que evoca Os tempos Em que nossos pais E avós Nos contavam Causos malassombrados Adquira já o seu ebook No Amazon Link Na descrição Olá minha gente Aqui é o Rui Henrique Animador e escritor Do canal Causos de Cordel Se você tem um caos malassombrado Você vai enviar Para este e-mail Que está aparecendo No vídeo Mas atenção A história Tem que estar bem escrita E ser muito assustadora Se você quiser Enviar um vídeo Contando sua história Também pode Estamos preparando O novo quadro Histórias malassombradas Dos inscritos Então Não perca tempo Envie logo sua história Tchau 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 Tchau